Oi, pessoal, se bem, eu acho aí em mais um vídeo para o Diário do Culturismo e sem demora, vamos para o vídeo de hoje. Tem muita coisa, muito assunto, olha só, o Royle Winkler postou isso aqui ontem, um updatezinho dele, treinando nos Estados Unidos e não sei o que lá. Ele tá indo para o Oriente Médio de novo, para o Oxygen Gym, foi a preparação dele, finalmente, né, pôs o juiz na cabeça. O Royle é um cara muito, deixa as coisas levando, né, eu não sei se é muito legal isso aí, falou que tava sete semanas sem treinar até semana passada e com uma semana de treino ele tá desse jeito aí já, encheu bastante, né. Olha só, o que é a genética, né, o cara gigante, imagina você, sete semanas sem treinar e fica desse tamanho ainda, muito louco o negócio, né. Mas legal, vamos ver, o Royle Winkler é um dos caras realmente que pode ser top do Olympia, pode brigar pelo top 3, top 2, até o título se bobear, se deixar a porta aberta ele entra e pega. É um cara bem perigoso, mas tem que chegar muito bem e o mais importante, ele tem que conseguir chegar no Mr. Olympia. Vamos lá, né, Royle? E olha só essa foto aqui, antiga do Royle, de ano 2000, olha que coisinha maravilhosa, hein, Sr. Winkler. Braço já tinha, ó, trícepsão já fazia aqui a volta já na camiseta, loucura isso aí, né, mas ele era bem menor. Johnny Jackson aqui tava próximo do seu auge, uma fase muito boa de calça, né, porque as pernas dele nunca foram grandes, então ele sempre usava calça quando ele podia. Se ele pudesse competir de calça, ele competiria já, porque, enfim, uma pena, né, físico, parte superior do físico de Mr. Olympia e pernas de um amador, assim, infelizmente. Johnny Jackson foi amaldiçoado por isso. Whey, aprovado em todos os lados de proteína, com alto teor proteico e com padrão europeu de qualidade. O Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado. Tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth, compre agora em gsuplementos.com.br. E aí, pra quem não conhecia o Johnny Jackson, participante do físico, fantástico, abraços muito bons, ombros, peitoral super espesso estriado, trapézio gigantesco. Até aliás, a cintura era legal, era controlada, tinha uma boa, um bom desenho abdominal, mas as pernas, infelizmente, pra ele. Olha só esse conjunto, quanta espessura, quanto músculo nessa região aqui. Uma pena mesmo que as pernas dele nunca acompanhassem o tronco. E de costas dele era muito bom também. De costas dele também era muito bom, tinha espessura, tinha largura. Grande físico do Johnny Jackson. A outra história de hoje é do Mohamed Eleman, que tá postando aqui essa foto 6 dias antes do Indie Pro. Também é um outro cara que a gente pode ficar de olho, tem quadrispes muito bons aí. Diferente do Johnny Jackson, né, seu Johnny Jackson? Olha aí, ó. Mas é um físico seco, tá muito bem e tal. Treina com o coach Ahmad. E o parceiro de treino dele é o Alexander Fedorov, o russo, que quase ganhou do Ronnie Coleman lá no fim da carreira do Coleman. A meta do Mohamed é ganhar esse show, tá bem ambicioso, e se classificar pro Olympia 2021. Vamos ver, será que ele tem chance? Vai ser interessante esse show, né? Podia ser mais barato pra hiper view, né, pessoal? Nesse fim de semana, a Growth postou um vídeo muito legal do Fabrício Moreira também, fazendo atualização de shape dele. Um vídeo motivacional, com o texto ali. Muito legal o vídeo, vale a pena curtir, vale a pena conferir. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. E ele mostrou bastante aí, de uma forma artística, com uma boa iluminação. Tô puxando muito legal, cara, essa fase brasileira. Grandes produções de vídeos. As empresas realmente investindo em produção, investindo em qualidade de produção, que é muito importante. Pra fazer um vídeo desse aí, requer muito conhecimento, material legal. Um cara que entenda do que tá fazendo, pra conseguir produzir efeitos de iluminação como essa. Parabéns aí, muito legal. E o Fabrício postou isso aqui no canal dele, onde ele mostra o corpo mais por inteiro, uma maneira menos artística. E aí a gente consegue ver aqui como que tá a evolução dele. Tá realmente bem seco. Faltam 11 semanas pro campeonato que ele vai competir. Tá mostrando aí o shape. Tá gigante, né, cara? O cara baixinho, largo pra caramba. Toneladas de músculo no frame dele. Tem 11 semanas ainda. Vai secar bastante. Já tá num acontecimento muito bom pra 11 semanas. Tá no ponto. Mas a gente tem que levar em conta que são ainda quase 3 meses aí. Que ele vai secar bastante. Vai chegar bem seco. Talvez perca um pouco de volume. Mas ele tem que abrir mão um pouquinho pra conseguir chegar o mais seco possível. Estamos todos muito animados aí, muito esperançados também com o Fabrício. E vão continuar acompanhando a evolução dele ao longo dessas 11 semanas aí antes do show. E a próxima história de hoje é essa postagem do Chris Buster aqui fazendo um deadlift. Com 289 quilos. Quase 290 quilos. Fez uma repetição máxima aí. Tentou uma segunda, mas não subiu. Diz que não tava muito confiante aí pra segunda e tal. Não quis arriscar. Melhor assim, né? 290 quilos é quilo pra caramba, cara. É muito pesado. Tava de straps, tudo bem. Mas, cara, o que é isso? Olha só esse movimento. Limpo, sólido, totalmente estável. Muito bom aí. É o Chris Buster mostrando por que ele é o campeão do Olympia. E por que talvez ele se mantenha no título durante alguns anos. Ele depois fez algumas séries aí com menos carga. Um pouquinho menos de carga. Agora, olha só, aqui com 265 quilos, consistente, uma repetição idêntica à outra, perfeita a execução dele, colocando muito trabalho aí, muito esforço. É o Buster, né, cara? Que nunca decepciona a gente. E ele postou também um outro post do Prêmio de Pernas que ele fez, que tem completo no canal dele, e ele posta a série aqui com agachamento, 180 quilos, brincando com o peso, brincando, fazendo um monte, de boa, rápido, sem pensar muito. Reparem a qualidade da execução. Uma é idêntica à outra. Não tem variação. E ele fala que tava se sentindo fraco nesse dia aí, então ele pensou o seguinte, ao invés de jogar um monte de peso, por que não eu jogo um pouco menos de peso e capricho bastante no volume. Aí ele fez isso aí, ele colocou pouco peso, 180 quilos, pra brincar desse jeito. O que vocês acham do Buster fazendo isso aí? O cara é muito fora do comum, né? Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham dos treinos do Buster desse jeito aí, pesado, intenso? Vale a pena o risco de lesão? Profissional é assim mesmo? Tem que meter o pau? Tem que se arriscar pra conseguir ter um físico competitivo no pau? Conta aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!